Um dia perguntaram a um grande sábio quem havia o ajudado a atingir tanta sabedoria e ele respondeu um cachorro. Os discípulos ficaram surpresos e quiseram saber como havia acontecido e o sábio continuou certa vez eu estava olhando um cachorro ele parecia sedento e se dirigia a um poço de água. Quando ele foi beber viu sua imagem refletida. O cachorro então fez uma cara de assustado e a imagem o imitou. Ele fez cara de bravo e a imagem o imitou. Então ele fugiu de medo e ficou observando distante durante longo tempo a água. Quando a sede aumentou ele voltou e repetiu todo o ritual e fugiu novamente. Num certo momento a sede era tanta que o cachorro não resistiu e correu em direção à água. Então atirou-se nela e saciou sua sede. Desde esse dia percebi que sempre que eu me aproximava de alguém via minha imagem refletida. Fazia cara de bravo e fugia assustado. E ficava de longe sonhando com esse relacionamento que eu queria para mim. Esse cachorro me ensinou que eu precisava entrar em contato com minha sede e mergulhar no amor e sem me assustar com as imagens que eu ficava projetando nos outros. Moral da história. Julgamentos precipitados levam ao engano. Nunca julgue alguém antes de conhecer sua história e suas lutas. Todos temos problemas e nem sempre vamos estar bem a todo momento. Pense nisso.